Gente, recentemente, a Federação dos Trabalhadores de Educação de Mato Grosso do Sul, AFETEMES, ela divulgou o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul quanto ao pagamento do piso salarial aos profissionais da educação do magistério, que é estabelecido nacionalmente pela Lei 11.738 de 2008. Nesta lista, o órgão apresentou a relação dos 49 municípios que cumprem esta lei, estando três lagoas entre as quatro cidades que pagam valor acima do piso nacional aos profissionais municipais com valores quase iguais ao de Campo Grande e Angélica. Os profissionais da rede estadual também são contemplados quando comparados com os educadores municipais. Mato Grosso do Sul fica em segundo lugar. Em Mato Grosso do Sul, 29 cidades pagam o piso inferior ao nacional. Atualmente, os servidores da educação do magistério de Três Lagoas recebem R$ 4.185,00, referente a 40 horas semanais e um terço de hora atividade, uma vantagem de 43,27% sobre o piso nacional determinado, que é R$ 2.886,00, que foi reajustada a partir do dia 1º de janeiro de 2020, em 12% pelo cumprimento de um terço de hora atividade. Está aí, então, Três Lagoas está entre as 49 cidades do estado com o melhor piso salarial, com o melhor salário para os profissionais da educação.